O rio que não subirei, como na mão do rato Eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte, ó meu Senhor Eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte, ó meu Senhor Senhor, Senhor, eu a lua de luz, eu quero crescer E me julgada com o meu amor E por estima que eu quero crescer Com a mão do meu poder Eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte, ó meu Senhor Eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte, ó meu Senhor Eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte Eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte, ó meu Senhor Eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte, ó meu Senhor Senhor, Senhor, eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte, ó meu Senhor Eu a lua de luz e sol, só pra ser vinte, ó meu Senhor Como na mão do meu poder Senhor, eu me confundo Eu quero descer E lembrar as áudio do meu amor E lembrar as áudio do meu amor Como na mão do meu poder Senhor, eu me confundo Senhor, eu me confundo Eu quero descer E lembrar o teu amor E lembrar as áudio do meu amor Como na mão do meu poder Como na mão do meu amor E lembrar as áudio 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 do meu amor